Signo de Libra. Meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Analona Astral. Plan de Libra é você que tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus. No signo de Libra, essa leitura é para você. Você que está aqui porque a pessoa especial do seu coração é deste signo. Essa leitura pode ressoar com você diretamente ou até mesmo no formato espelho, refletindo as energias da pessoa especial do seu coração. Discernimento sempre, meus amores. É fundamental na interpretação dessa leitura, compreendendo que é uma leitura coletiva. Então, nem tudo está diretamente relacionado a você. Também, algumas vezes, os mentores estão falando com pessoas que estão numa outra realidade e precisam de ouvir uma palavra. Então, o discernimento é muito importante nesse momento. Meus amores, eu estive um pouquinho afastada. Quero pedir desculpa para vocês. Não foram todos os signos que eu lembrei de pedir desculpa, tá? Somente alguns. Mas eu passei por um momento de luto, de muita transformação e eu precisava desse tempo para poder me recompor e voltar aqui e entregar o meu melhor para vocês, tá? Agradeço muito a vocês que não desistiram aqui do canal, continuaram inscritos, continuam dando audiência. Os que perguntaram se estava tudo bem também, muito obrigada mesmo de coração. Um beijo para vocês, tá? Vamos começar, vamos começar com tudo agora. Respira fundo, Libra. Vamos viajar agora no destino, conectando a nossa consciência. É o momento de fechar os olhos e falar com o Criador, com as divindades. Falar com os mentores espirituais que estão aqui presentes. Em nome dos nossos guias, mestres, mentores, anjos sanadores, seres de luz. Em nome do Pai, da Mãe e da Fonte Divina. Rogamos as energias de Libra na mesa, mentores. Com gratidão e luz. Quais são as energias de Libra, mentores? Com gratidão e luz. O que se revela nesse momento para Libra, mentores. Amores, virou um bloco e caiu. Eu vou desvirar e voltar, tá? Porque sem condições de carta. Mas eu vou aceitar as duas cartas que ficaram presas na minha mão. Libra, vamos lá. Eu tenho Rei de Ouros, nas energias de vocês. Eu tenho Arcano Maior do Louco. Eu tenho Princesa de... Opa, coloquei brado para mim. Princesa de Copas. O que mais eu tenho aqui? A energia do Oito de Ouros. A energia do Quatro de Espadas. Rei de Espadas. O Arcano Maior da Força. Príncipe de Espadas. Príncipe de Fogo. Opa, olha. O Quatro de Ouros veio junto com a Princesa de Espadas, tá, amor? Então, aqui está significando algo importante. Eu já vou interpretar para vocês o que é o Quatro de Ouros sendo trazido pela Princesinha de Espadas. E eu tenho Cinco de Espadas. Vou dar uma olhadinha no fundo do deck. Vou ver se a energia está compatível. Se estiver compatível, eu aceitarei as cartas do final do deck. Eu tenho Nove de Copas. Eu aceito. E eu tenho Ars de Fogo. E eu aceito também o Ars de Fogo. Vamos lá, meus amores. O Arcano Maior do Louco. Amores, o Louco é aquele que vive um dia de cada vez. Numerologia zero. Por quê? O Louco, ele está preso dentro da própria consciência. Ele tem ali algo na própria consciência dele que segura. Ele não exterioriza a consciência. Então, para muitos, ele parece louco. Porque ele não tem um comportamento parecido com os demais. Me mostra aqui, Libra, realmente não querendo seguir a onda da geral. Eu vejo uma energia assim. Libra está muito exclusivo aqui. Eu estou seguindo a minha mente. É a minha cabeça. São meus pensamentos. Sou dono de mim mesmo. E sou eu por eu. Assim é o Louco. Também vejo vocês vivendo um dia de cada vez. Vejo aqui a busca por lealdade e cumplicidade sendo fundamental. O Louco em todos os tarôs, amores. Ele vem ilustrado ao lado de um cachorrinho. Mesmo que não seja esse tipo de cachorrinho, esse tipo de ilustração. Mas sempre tem o Louco com as coisinhas dele, a sacolinha, a trouxinha dele e o cachorrinho. Isso significa que ele sempre está preparado. Aquilo que ele tem, o que ele carrega é aquilo que é substancial para ele. Que ele não consegue viver sem. Que são as coisinhas básicas dele e o cachorrinho dele. Que é sempre aqui, tá, amores? O cachorrinho acompanhando o Louco. Vocês vão observar em outros tarôs, em outras interpretações com outros astrólogos. Essa energia, aquilo que é essencial para o coração, eu carrego comigo. Aquilo que não é, eu elimino e descarto. Fica aí um conselho para vocês. O que é essencial e fundamental? Será que não existem fardos de consciência? Porque o Louco, ele não carrega fardo de consciência. Ele não carrega aqui um remorso. Ele não carrega aqui um pesar. Ele não carrega arrependimento. Ele vive um dia de cada vez. Ele é Louco. Então, aqui fica a reflexão para vocês, a respeito daquilo que vocês têm carregado na vida de vocês, trazendo para a vida de vocês, que não está tão essencial assim e que tem servido como um fardo de consciência. Basicamente, passar um filtro aqui, amores. Louco também, ele é inesperado. Ele toma atitudes de forma inesperada. E além de ser o Louco já ser um arquétipo que ele tem ações com base no impulso, naquilo que é inesperado, nós temos aqui também o Príncipe de Fogo. O Príncipe de Fogo, meus amores, ele fica abaixo, tá? Porque os arcanos maiores, eles ficam acima dos arcanos da corte. É a hierarquia do Tarot. Então, essa energia do Louco aqui que eu estou mostrando para vocês, influencia diretamente o nosso Príncipe de Fogo. O Príncipe de Fogo, meus amores, ele é um príncipe que ele representa a impulsividade. O impulso, o ímpeto, tomar uma atitude, uma ação com base na necessidade do momento e sem pensar nas consequências e eu vou tomar essa ação porque eu preciso tomar essa ação, é o que é necessário que eu tenho para fazer nesse momento, não existe mais nada que possa ser feito e pronto, acabou. Porque só a partir do momento que o Louco toma uma atitude, que essa numerologia zero, esse ciclo kármico, zero é um ciclo. Esse ciclo kármico, que provavelmente para vocês está dentro da consciência de vocês, essa prisão kármica, ela, através de uma atitude inesperada, através de uma atitude de ímpeto, uma atitude impulsiva, o Louco, ele chega na numerologia um, que é o mago, que é aquele que realiza. É aquele que tem as ferramentas necessárias, é o novo início, a numerologia um. Então, para sair do zero aqui, quem está livre aqui, que está na energia do zero, do nada, do vazio, da prisão kármica, do ciclo aqui, existe algo que impulsiona vocês, essa ordem, ela vem, ela parte do Louco, ela parte da espiritualidade, mas tem uma ação direta nas escolhas e decisões de vocês. Então, é livre-arbítrio, de Libra, tá? A ação aqui, o passo que vai dar o movimento é de Libra, porém, aqui existe um grande impulso espiritual, as situações, elas levarão Libra a tomar uma atitude impulsiva. Eu sei que não é muito do caráter de Libra, da personalidade, amor, sou Libriano também, estou junto com vocês nessa, tá? Eu sei que não é da personalidade de Libra tomar ações com base no impulso, mas é a energia do momento e, às vezes, necessário, tá, amores? Eu tenho o arcano maior da força, que fala sobre coragem. Leão, amores. Aqui, tá vendo? Essa anciã sábia, ela domina o leão. Em todas as ilustrações de tarot também, vocês verão que o arcano maior da força é uma senhora sábia, forte, resiliente, pairando as mãos sobre um leão, ou abraçando um leão, domando um leão, por cima do leão. Isso aqui significa mais do que matar um leão por dia, como se diz popularmente. Aqui significa força e coragem no domínio da situação. Então, a espiritualidade, através desse arcano maior, é uma energia que tá acima da nossa cabeça, que vem das divindades, através desse arcano maior da força, envia uma carga de coragem, de resiliência, de capacidade de solucionar as coisas. O leão, ele é impossível, tá, amores? A leitura de vocês tá muito na questão assim, olha, eu vou dar um salto. Eu vou dar um salto, aqui não interessa, do jeito que tá parado, do jeito que tá no zero, não vai ficar mais. Eu vou dar um salto, eu não entro mais em conformidade com essa situação. Essa determinação, Libra, tá, que vem também influenciada pela espiritualidade, é uma ferramenta pra que você consiga quebrar os padrões, as situações que estão aprisionando você agora, nesse momento, impedindo você de realmente exercer o seu papel dentro do despertar espiritual. Eu tenho a energia do rei de ouros. O rei de ouros, ele é, amores, aquele que valoriza. Valorização é a palavra do rei de ouros. Ah, Ana, mas eu achei que rei de ouros era alguém rico que ia entrar no meu caminho e resolver os meus problemas. Gente, isso é uma visão, algumas vezes esse arquétipo pode ter essa interpretação, tá? Mas, gente, isso aí é uma visão muito carnal do arquétipo. Tem muita coisa espiritual por trás desse cara aqui. O rei de ouros, ou o rei de terra, o rei do reino terra, ele é o rei que materializa. Ele é o rei que traz aqui que sonhos, ideias, ideais, objetivos, estratégias, planos, se materializam na mão dele. Então, quando a gente tem um projeto que é criado lá pelo reino de fogo, que o reino de fogo é da criatividade, o reino de fogo cria um projeto, eles trazem pra quem executar? Pro rei de ouros. Quando o rei de copas, ele tem ali um plano de amor, porque é o reino das águas, do amor e tudo mais, ele traz pro rei de ouros pra poder colocar aquele plano em prática. E o rei de espadas, a mesma coisa, o rei do elemento ar. Então, o que o rei de ouros, qual é a ferramenta principal do rei de ouros? O que ele ensina? A materialização, meus amores, vem a partir do momento que você valoriza. Valoriza. O que você tem hoje? Você tem você mesmo? Valoriza. Você tem voz pra falar? Tem boca pra falar? Sua boca tá saudável? Você tem voz pra falar? Você tem condições de se expressar? Valorize isso. Tá respirando? Tem saúde? Valorize a saúde. Não tem saúde, mas percebe que tem pessoas que estão muito piores do que você agora nesse momento. Valoriza o estado do momento que você tá. Valoriza a saúde que você tem. Ainda que seja não tanto quanto você gostaria, mas tá melhor do que muita gente por aí. Então, o rei de ouros, ele é aquele rei que valoriza, que coloca valor em tudo. Entende? Por isso que ele consegue materializar. Por isso que ele consegue aterrar. Porque a valorização é justamente aquilo que coloca, é o ímã que coloca ele em contato com a terra e a materialização. Eu tenho o príncipe de fogo. Como eu falei pra vocês, o príncipe de fogo, ele traz aqui uma característica, uma personalidade de tomar ações com base nos impulsos mesmo. Ele só toma ações com base nos impulsos, tá? O príncipe de fogo, ele é um cara treinado na guerra. Da mesma forma que o rei de ouros, ele criou o príncipe de ouros lá na extração do ouro, na mineração, conhecendo todo o processo de extração e tudo mais, o rei de fogo criou o príncipe de fogo na guerra. A mãe dele ia grávida pra guerra, grávida dele. Pariu ele na guerra. Ele foi parido na guerra. E na guerra ele não conheceu outro cenário que não foi guerra. Até a juventude dele, porque a guerra que ele nasce, no meio dessa guerra, dura aí décadas. E ele passa décadas sem conhecer o que é um lar, uma casa, um castelo, um reino. Ele defendia um reino que nem mesmo ele tinha desfrutado desse reino e conhecia esse reino. Porque ele estava ali na luta. Então, por isso, por sempre, desde criança, ter que reagir a qualquer momento, perceber a mãe dele reagindo, batalhando, os irmãos, o pai, ele é um príncipe que ele faz, ele traz essa cara, sabe? Ele sempre age por impulso, porque é a forma que ele tem pra agir. E o louco tá regendo esse cara aqui. Então, aqui, Libra, o que eu posso falar pra vocês? A espiritualidade traz dois conselhos. Princesa de copas. Mesmo que seja por impulso, mesmo que você seja levado a tomar decisões ou ações que não estavam dentro do teu planejamento ou que você não gostaria de tomar pra esse momento, a princesa de copas fala, toma com base na linha do amor. Seja lá aquilo que você for fazer, ainda que seja na força do ímpeto, não usa o ódio, não usa a raiva. Entende? Há que se ter realmente uma atitude. É necessário uma atitude pra esse momento. Mas você não precisa tomar essa atitude sem dó, sem misericórdia, sem autopiedade, sem piedade do próximo. Tá muito aqui conectado a questão de você tomar uma decisão consciente. Consciente, mas com base nas suas emoções e na sua razão. Releve aqui as questões que estão no seu coração. Não passe por cima das suas emoções. Não mastigue, não pise nas suas emoções. Respeite principalmente o sentimento que você tem dentro de você. Que ainda que você tenha que tomar uma ação impulsiva e que seja necessário a essa ação impulsiva que não te falte amor próprio pra tomar essa decisão. E nem mesmo amor pelo outro. Compaixão pelo outro. O caminho da caridade, amor. Isso também é caridade. Você se controlar e conseguir aqui ter um olhar, uma visão de caridade, tomar decisões com base no amor, também é caridade. A primeira caridade começa dentro de você. Primeiro amor. Ame ao próximo como a si mesmo. A caridade não começa dentro de você. Tá, Libra? Eu tenho aqui a energia também sobre essa, ainda nessa linha de tomar uma decisão com base no ímpeto. O rei de espadas. O rei de espadas, ele confere racionalidade e inteligência. Ele é o rei do reino da racionalidade. O rei de espadas é o rei do elemento ar. O reino do gelo. Ele pertence ao reino do gelo. Ele funciona com a cabeça fria. Através do rei de espadas, aqui a espiritualidade fala, esfria a cabeça, Libra. Tá tudo sob controle. A gente não consegue compreender num cenário de turbulência os caminhos do destino. Mas tá tudo escrito. Tá tudo programado. A espiritualidade está acima cuidando de tudo. O rei de espadas pede que vocês tomem decisões com a cabeça fria. Mas não deixem de tomar as decisões. Ou seja, entra com o ímpeto do fogo realmente, com o impulso aqui do fogo, mais inteligência. Ou seja, rapidez e inteligência. E por falar em rapidez e inteligência, quem aparece aqui é o príncipe de espadas. Ele é veloz. Ele é muito veloz. Ele é o príncipe do elemento ar. O ar, gente, ele é um elemento veloz. Não é? O ar é o vento, é veloz. Ele corre com o vento. Ele vai. Ele é um tornado. O príncipe de espadas. Ele justamente, ele representa a velocidade, a chegada ao destino. O corte que faz com que você consiga visualizar o destino. Aquele corte que faz com que você tenha um novo cenário. Sabe aquele véu do cenário atual que tá diante de você e você se vê perdido dentro desse cenário? O príncipe de espadas é essa energia que corta esse véu, abre esse véu e por detrás desse véu você consegue observar o seu verdadeiro cenário, o seu verdadeiro lugar, tá? Aqui é o príncipe de espadas. A princesa de espadas, meus amores, eu falei pra vocês que ela trouxe consigo o as de fogo. Eu não me esqueci, lembra? Na hora que eu bati as cartas, vieram juntas. Elas estavam assim, aí eu vi que caiu o as de fogo, a princesa de espadas. Essa menina aqui, amores, ela é criada no reino gelo, que é o reino do elemento ar. Ela é criada pelo rei, pela rainha de espadas. Hoje eu contei um pouquinho da história dela em algum dos signos. Ela é uma princesinha criada no reino da frieza, que é o reino do gelo. Ela é criada de forma fria, ela é uma criança que não, desde a criação, rainha de espadas não é afetiva, né, amores? É a rainha da inteligência, da racionalidade, da frieza, ao lado do rei de espadas que tem a mesma energia. Então, eles criam essa princesinha de uma forma muito fria, muito racional. Ela é uma princesinha que não sorri, que não brinca, ela é uma criança que não se entrega às emoções carnais, que nunca foi de sentir emoções carnais, de chorar, de sorrir, de dizer, entende? Ela não é essa criança. Ela é uma criança que ela é treinada para ser rainha do reino de espadas. Ela é treinada, ela é gerada para ser juíza. O reino de espadas, meus amores, é onde representa a corte de julgamento de todos os outros reinos, reino de ouro, de copa, reino de paus, todos os reinos, eles colocam julgamento para acontecer lá no reino de espadas. Quando o rei e a rainha de espadas, eles não conseguem chegar a um consenso, a uma decisão, porque ambos são juízes e ambos julgam ali no reino de espadas e eles entram em uma divergência, ambos estão do lado da verdade e da justiça, mas eles têm opiniões diferentes. Quem entra para passar a espada e dar um decreto e a última palavra é a da criança, porque ela é tão genuína, ela é criada com tanta verdade, ela não conhece a mentira, ela não conhece a ilusão, ela não é criada na ilusão, ela não teve contato com ilusão, com brinquedos, com fantasias, com tudo isso. Ela é uma criança que foi criada para ser racional. Então, quem toma a decisão aqui é ela, entende? e ela vem cumprindo uma sentença, porque ela vem logo abaixo do arcano maior da força, da coragem. Então, aqui a espiritualidade fala, vocês precisarão de coragem para tomar uma atitude de uma forma muito fria, que talvez muitos de vocês não estejam preparados. E é por isso que vem essa leitura, para avisá-los. Olha, se prepara, quando chegar aqui essa situação, se concentra, treine a sua mente para atravessar isso, atravesse isso de forma racional, não tente colocar totalmente o coração, a emoção, acima de tudo, sabe? Esse desejo de se fazer justiça também, que é muito próprio de Libra. Eu sei que às vezes a gente quer fazer justiça de qualquer forma, o Libriano nasceu para isso, para fazer justiça. O Libriano, ele é o próprio filho do reino de ar, do reino de gelo. Então, nós temos assim, uma... Nós, eu falo porque também me encaixo com vocês no Clamartes, nós temos uma essência divina que não suporta, que não tolera a injustiça. Tem muito a ver com esse arquétipo aqui. E essa decisão que ela traz do ar de fogo é assim, é uma decisão rápida, explosiva, mas muito racional, muito direta. Então, sabe aquele corte? Eu vou dizer para vocês, amores, aqui. A princesa de espadas, ela entra para fazer um corte, só que não é um corte frio, é um corte com a lâmina quente. É aquele corte que já corta e já cicatriza. Sabe? Aonde cortou, já vai cortando e cicatrizando. Como se fosse um misture elétrico. Entende? Quando a gente tem a princesa de espadas com o ar de fogo, é nisso que dá. Ela tem uma precisão divina, fantástica, ela é dotada de precisão, ela é muito precisa, muito concisa, mas ela traz consigo o ar de fogo. Significa o quê? Que ela vai trazer desejo, chama, não sei o quê, não. Significa que esse fogo é justamente aquilo que vai cicatrizar, aquilo que vai cauterizar. Então, eu vejo o seguinte, Libra, seja lá o que for que nós estamos para enfrentar daqui para frente. É algo que, é um corte que realmente, além de ser um corte muito rápido, é um corte que já dói, já cicatriza, também muito rápido. Na mesma velocidade que é realizado o corte, na mesma velocidade, nós temos a cicatrização desse corte, a energia do oito de ouros, as engrenagens da vida, muitos aqui no esforço, no trabalho aqui, a força do braço de vocês aqui, engrenando aqui o motor de vocês rumo ao destino. Então, o oito de ouros, ele quase tem a mesma energia do arcano maior da roda da fortuna ou da roda da vida tome como rissoar. Só que o arcano maior, por ser um arcano maior, ele entra mesmo como uma sentença divina. Agora, o oito de ouros, ele é a roda da fortuna, ele é a roda da vida, mas com base nas suas decisões. Livre-arbítrio seu. Se você virar aqui a engrenagem agora, essa é a bola da tua vez. Tá? Essa é a bola da vez pra você. Então, aqui é o momento que você coloca esforço nisso, Libra, e você consegue girar aqui e realmente mudar o rumo do seu destino. Existe uma ordem espiritual pra que você tenha o livre-arbítrio de virar a sua roda da fortuna ou a sua roda da vida agora. E o esforço aqui, o braço que faz esse esforço é o seu braço. Tá? Por isso é um arcano menor. Quatro de espadas ao lado do cinco de espadas. Gente, aqui, ó, são energias, apesar de serem espadas, de serem energias de espadas, são energias opostas, tá? O quatro de espadas, ele fala aqui sobre estagnação. Olha esse cara. Como que ele tá? Estagnado. Tá morto em vida. Essa pessoa tá deitada, tá riada. Não consegue levantar, não consegue se erguer. Só que eu tenho uma sentença de libertação. E essa sentença de libertação, ela tá abaixo do arcano maior do louco. Então, muitos aqui também se libertam, vou dizer aqui de forma popular, vou falar de forma popular aqui pra vocês entenderem, amores. Muitos de vocês se libertam aqui metendo louco mesmo. Não é próprio de Libra, tá? Não é natural de Libra. Mas aqui eu tenho alguns de vocês aqui se levantando, indo lá e falando, ó, eu não aguento mais ficar aqui nessa situação. Eu vou levantar hoje. Hoje é a força pra sal aqui. Hoje começa uma nova história na minha vida. Hoje eu piso num novo destino. Hoje eu vou fazer. Hoje vou acontecer. Eu tô aqui nessa energia. A energia do quatro de ouros, amores. A espiritualidade traz através do quatro de ouros os recursos financeiros, materiais, aquilo que é importante pra que você agora, nesse momento, como ferramenta, utilize pra esse momento que você está passando. Tá? Aqui tem muito a ver também com Libra, aqueles que estão movendo aqui a roda para o sentido de fortuna, porque aqui pode ser roda da fortuna ou roda da vida. Pra aqueles que estão movendo aqui pro sentido de roda da fortuna, significa que vocês tendo as ferramentas necessárias pra poderem prosperar de forma financeiramente através do trabalho de vocês. Agora, pra aqueles que estão aqui na energia da roda da vida, eu tenho alguém de confiança se aproximando de vocês pra ajudá-los, tá? A energia do quatro de ouros é esse cara aqui, é um cara de confiança. Tô falando cara, mas pode ser mulher, tá, amores? A espiritualidade ou qualquer outro gênero, a espiritualidade não tem gênero. Eu falo sobre, assim, quando eu falo esse cara aqui é um arquétipo, tá? Tô falando sobre o arquétipo. Não é pra todos, não são pra todos, pra todos vocês, mas pra alguns de vocês, eu tenho a energia de, no financeiro, no campo financeiro, alguém se aproximando de vocês como aqui uma fonte de auxílio, tá? Então pode ser assim, dentro do campo do trabalho, um colega de trabalho que vai lá e dá um pique, dá uma força, um gerente que te entrega uma cartela de clientes bacana, que te passa aqui alguns contatos interessantes, um amigo que te traz contatos dentro da sua zona de trabalho e isso potencializa seus rendimentos. Pode haver aqui algum colaborador nesse sentido, tá? De abrir algumas chaves aqui pra vocês no campo financeiro não é uma energia que está ressoando com todos, mas com alguns. Inclusive, com esses alguns é alguém que você já estava na espera. E sobre espera, amores, aqui eu já estou falando com todos vocês, eu tenho a energia do nove de copas. O nove de copas ele revela uma energia de expectativa. Normalmente, ele é uma espera um pouco cansativa, mas como ele está ao lado do as de fogo e o as de fogo é ação por ação, eu tenho uma energia de expectativa. Olha, está chegando a hora, isso vai acontecer, tá? Então assim, é uma energia que leva vocês para o caminho da materialização de sonhos, desejos, planos, projetos, mas aqui é algo que supera a expectativa de vocês, eu tenho uma superação da expectativa de vocês. Então aquilo que vocês estão pensando que é bom e que vem depois desse corte se torna ainda melhor na energia do as de fogo. O as de fogo, amores, ele é a ação, é um novo caminho, é uma atitude que abre espaço para um novo caminho, um novo tempo, tá? O fogo também fala sobre criatividade, sobre iluminação, sobre você iluminando o seu caminho, o caminho dos demais também. Meus amores, se essa energia ressoou com você e você gostaria de uma leitura particular, venha aprender comigo também o tarot, tanto para aprender o tarot quanto para ter a consulta particular, você tocando aqui no primeiro comentário desse vídeo, tem o link, você tocando cai direto para nós enviarmos para vocês as informações e você que precisa de orações no final de cada dia, eu tenho um incenso, uma vela e uma oração para acolhê-los com todo o carinho do mundo. Meus amores do signo de Libra, um beijo grande no coração de vocês, namastê e até a nossa próxima previsão.